Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal aí, né? A gente vai mostrar para vocês aqui Eu vou apanhar umas vagas aqui, pessoal Nasceu um pé de vagas aqui na beira da tela E subiu aqui E eu coloquei um balde aqui também, ó pessoal Vê se você está vendo aí Emborcado aqui, porque de vez em quando eu pego Alguma coisa e ponho ele aí de novo Aí nasceu a guia, passou Entre a alça aqui e eu estou sem querer Tirar o balde aí, porque vai coisar Quebrar a guia Da vagas, e olha pra vocês verem que belezura Que está aqui, eu estou com dó, olha o tamanho dessas vagas Que deu, aí por quanto que está ali eu vou deixar Olha pra vocês verem como é que está de vagas Aqui, ó, tudo grandona aqui Por lá de dentro aqui, ó, então a gente vai pôr essas aqui Para aproveitar, né? Vou mostrar para vocês aqui Olha pessoal, só desse pézinho aqui, ó Que a gente tem mostrado para vocês aqui, olha o tanto que deu, ó Olha o tamanho dessas vagas, olha pra vocês verem, pessoal Um pézinho de vagas faz Fartura demais aqui, viu? Que dá, viu? Olha lá pessoal, pra vocês verem Eu estava mostrando para vocês Aquele pézinho que nasceu na tela Esse aqui nasceu também aqui, ó E olha pra vocês verem o tanto de vagas que tem Tanto faz do lado de lá Tanto faz para o lado de cá Então eu estou apanhando aqui, ó Vou apanhar essas vagas aqui Vou mostrar para vocês aí Muita E assim pessoal Aqui nós Pega ela E congela E congela, viu? Dá para muitos dias Aqui nós não desperdiça não Vou colher aqui pessoal E já agir Vou mostrar para vocês aí, viu? E aí pessoal, ó Já acabamos de apanhar a vagem aqui E vocês estão vendo essas aqui? Essa aqui já está bem madura A gente deixa para tirar a semente A gente não acaba com a semente dela não Muitas vezes nasce natural aí Mas a gente também guarda a semente E é isso aí Vou mostrar para vocês o tanto que deu aqui Olha para vocês verem que fartura aí Muito grande, ó Muito fartura Então isso aqui a gente corta Congela A gente tem um sistema de ferventar ela Para aguardar Aí congela E o mais é isso aí Pede a vocês Compartilhe Se inscreve E deixa um like aí E o mais Muito obrigado a vocês aí É, a gente estamos aqui, ó Que vai no pé de amora aqui Nossa chaca aqui Olha para vocês ver que vai ter amora Está amora demais E já desperdiçou O chão já está reforrado Nós já não vamos Perdendo muito Já perdeu demais Eu vou mostrar para vocês aqui Nós apanhando aqui Como é que nós vamos apanhar Dá a dor a espessar Está espessando demais Fiz um plástico de baixo E vou sacudir aqui Para ver se cai Mas é essa forma aqui Nós vamos fazer uma tentativa aqui agora Vou sacudir para ver se dá para apanhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não cai fácil não E olha pessoal Nós tentamos favorecer um pouco aqui Colocamos o plástico E sacudimos Agora nós vamos escolher as que é boa Talvez pode ser que tem algumas aqui Que não presta né Então a gente vamos escolher Catar as que é boa E depois nós vamos apanhar mais no pé Olha pessoal Pra vocês verem aí o tanto de Amora que a gente pegou Olha pessoal Vocês verem o tanto de amora Que a gente pegou Olha Faz dois pés Não faz Tchau 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 Tchau